A Minas Brasil está com o novo endereço, você já está sabendo? Agora, para encontrar as melhores opções em peças e aquela assistência de primeira para o seu caminhão, é só vir aqui na Avenida Darso Cantieri, número 2380. Vem comigo conferir essa novidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto